O Mundo Empresarial apresenta pra você agora mais uma história de destaque no empreendedorismo. O movimento da economia é praticamente uma regra. Quanto mais gente perdendo os benefícios da carteira de trabalho, mais ideias, mais gente tentando refazer a maneira de ganhar dinheiro, que pode vir desde a prestação de serviços até a abertura do próprio negócio. Muitas vezes eles se resumem à oportunidade. E o Tiago sabe bem onde ela pode estar. Nós precisávamos crescer. E esse crescimento veio através de uma grande oportunidade de negócio, que foi a parte de nós se tornarmos uma rede franqueadora, que foi em torno de 2012 a 2013, a Multiplier iniciou esse processo de crescimento através de franquia. A empresa é considerada a franquia que presta serviço para as franquias. O modelo, que nasceu em 2009, focou as pequenas e médias empresas para alavancar os negócios. Hoje, no Brasil, são mais de 50 unidades espalhadas, além de 6 nos Estados Unidos. A Multiplier está em todo o território nacional, ela está com 50 unidades franqueadas no Brasil, 20 unidades próprias que nós temos. Nós começamos o processo de internacionalização de marca pelos Estados Unidos, onde nós estamos nos Estados Unidos, isso aqui é de 2 a 3 anos, eu falo que nós somos uma criança lá. Nós temos a nossa sede internacional em Miami e estamos com 6 unidades nos Estados Unidos. A cada 10 empresas abertas do Brasil, 3 delas morrem antes dos 2 primeiros anos de funcionamento. Muitas porque não tem um plano de expansão e muito menos de negócios. Algumas vezes, o que falta que eu percebo é a questão do plano de ação. É a questão de ele precisar de um coach ou ele precisar de uma consultoria. E muitas vezes tem um sistema depois para controlar tudo. Porque o brasileiro é empreendedor por natureza, ele tem boas ideias, ele tem bons negócios. Só que falta essa questão do start. O grupo avança hoje composto por 9 empresas em vários segmentos, como sistema, coaching, saúde e bem-estar, bolsas e acessórios, entre outros. O Tiago apostou em soluções inovadoras para montar a sua própria consultoria. Enquanto alguns têm a retração da economia, nós aceleramos. Porque esse momento é o momento de você negociar melhor, é o momento de ter mais oportunidades. Nós temos vários canais de entrada, mas o principal é você se cadastrar no nosso site e aguardar o contato da nossa equipe de expansão, que vai fazer todo o processo, mostrar todos os passos para que você se torne um franqueado de sucesso da Multiplier. Além de conhecimento, o grupo conta também com suporte de especialistas, uma equipe composta por mais de 100 profissionais em diferentes áreas, que auxiliam em todas as etapas do projeto, possibilitando o aumento dos resultados e a diminuição dos riscos inerentes em qualquer negócio. Eu acredito no Brasil muito e eu tenho certeza que esse ano é um ano de crescimento. É um ano que nós vamos estar na contramão da crise, que o franchise está na contramão da crise. Então, a Multiplier, como grupo, como holding, ela tem uma expectativa muito grande.